E aí pessoal seja bem-vindo ao meu canal neste vídeo vou estar aqui ensinando para vocês como escolher o método de pagamento dentro da plataforma Digistor 24 no caso vou ensinar aqui como você colocar a tua conta da PayPal como método de pagamento isto porque foi pedido de uma inscrito aqui no canal então desse vídeo aqui para você eu como eu sempre dito para vocês não hesitem deixem aí nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem cá no canal que eu prontamente farei o vídeo para poder então disponibilizar no canal que é para poder vos ajudar então então pessoal para melhor entendimento e compreensão vou pedir para que você vem comigo bom pessoal já estou aqui dentro da plataforma Digistor 24 já estou logado com a minha conta bom para você poder poder chegar em tante aí quando eu cheguei aqui a conta de pagamento e poder vincular então a sua conta de PayPal como a sua conta de retirada das suas comissões feita dentro da plataforma bom é bastante simples é só você ver aqui em conta e entrar em conta de pagamento que vai cair logamente para aqui bom depois disso é só você escolher o PayPal como outra forma de pagamento bom depois de selecionar PayPal a digistor 24 vai te pedir para você poder então fazer uma simulação de um dólar tipo espécie de uma transferência de um dólar que você vai direitamente daqui para sua conta do PayPal uma simulação que para você poder confirmar então que para eles poderem da conta que a conta da PayPal pertence mesmo a ti e depois disso terás a tua conta da PayPal normalmente com uma sua conta de retirada e poder fazer o seu saque normalmente e é isso aí pessoal então é só vocês fazerem do jeito que eu ensinei no vídeo aí na tela do meu telefone passo por passo que vocês vão poder então colocar a sua PayPal como a vossa conta de retirada das vossas comissões e outra coisa depois de vocês fazendo a vinculação a disto 24 vou voltar a repetir para você já disse aí tá bom mas vou voltar a repetir ela vai te mandar vai te mandar você fazer uma simulação de espécie de uma transferência de um dólar se no caso a tua moda foi de dólar se for o euro será de um euro mas fica tranquilo e relaxado que na sua conta não não te será tirado nenhum tostão na sua conta do PayPal seu dinheiro estará lá é praticamente uma simulação que é para eles terem noção e saberem que a conta realmente pertence a você e é isso aí pessoal vou pedir para que você então retribuiu esta ajuda se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade cá no canal e você também que é inscrito verifica se sua botão do sininho está ativo se não tiver ativar já o teu sininho aí para não perder não terá também nenhuma novidade vou pedir para que você então deixe aí nos comentários o que vocês acharam deste vídeo comentem já e não hesite também de sugestões de vídeo novos com vocês aqui no canal ficamos por aqui espero vocês no próximo vídeo